Oi, pessoal! No Fim Quem Vá de Sua Casa de hoje, irei conhecer a cozinha da Aldamari Santos e mostrar pra vocês o projeto Moderno e Aconchegante. Esse projeto foi elaborado pela arquiteta Marcela Nauana. Vem comigo! Olá, Aldamari! Tudo bem? Tudo bem! O Fim Quem Vá de Sua Casa veio conhecer a sua cozinha. Fica à vontade. Obrigada, licença. Aldamari, agora eu vou conversar com a arquiteta, a idealizadora desse projeto. Eu estou aqui com a idealizadora do projeto, a Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Laura. Marcela, conta pra gente como foi fazer esse projeto. A idealização do projeto dessa cozinha foi pegar a partir da necessidade do cliente. Então, eu busquei colocar o máximo de armários possíveis pra que ela pudesse organizar suas coisas, suas louças, utensílios e alimentos. Então, a partir daí, eu adotei também um projeto mais clean, sem muitos puxadores, com cores e texturas diferenciadas pra trazer também um ar mais moderno. Além disso, coloquei um depurador embutido e criei uma bancada para refeições mais rápidas. Coloquei um espaço especial para o bebedouro, onde o garrafão fica escondido. Assim como a maioria dos elétrons vai ficar lá todos embutidos pra trazer esse aspecto mais clean. Nesse processo, a FINGA foi uma excelente parceira, onde pudemos colocar em prática todo esse projeto, com qualidade de sempre e o comprometimento. Marcela, muito obrigada por nos apresentar esse projeto lindo. Eu que agradeço, Laura. Aldamares, a sua cozinha ficou linda. Agora, conta pra gente como a senhora se sente com esse projeto finalizado. realizada, porque desde o primeiro momento que nós contratamos a nossa arquiteta Marcela, pra colocar em prática o nosso sonho, e ela conseguiu colocar no papel e na prática tudo o que a gente pensou na nossa cozinha. E a FINGA foi uma parceira importante na realização desse sonho, cumpriu com todos os prazos, desde a entrega, a montagem. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Aldamares, muito obrigada por abrir a porta da sua casa pra nos receber. Prazer foi tudo mesmo. Por hoje é só. O FINGA vai de sua casa e vai ficando por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho